Francilene veio de Santa Cruz do Piauí à Teresina resolver pendências relacionadas à educação em seu município. Ela faz parte da Secretaria Municipal e essa oportunidade é a chance de agilizar, entre obras, ações fundamentais para o desenvolvimento da área no município. É importante para que a gente possa tentar resolver os problemas, os principais problemas que afetam hoje é a nossa educação, não só a educação, mas de uma forma geral, todo o município. Porque nós temos obras que estão paradas, paralisadas, nós temos problemas com relação ao par, porque algumas pendências que impedem que o município receba alguns recursos que são indispensáveis para o desenvolvimento do município. Então, é de suma importância a gente buscar resolver esses problemas para que a gente possa, de certa forma, melhorar o andamento do nosso município. Assim como Francilene, outros representantes dos municípios do Piauí, bem como o governo do estado, participaram do seminário sobre FNDE mais Brasil, com foco em orientações necessárias para os recursos da educação. Olha, essa é uma questão fundamental, importante que nós estamos fazendo, tanto no estado do Piauí como nos demais estados brasileiros. Qual é o objetivo? Vamos pensar, a nossa casa é uma casa de orçamento, é uma casa que financia a educação brasileira, educação básica em especial. E isso se faz com a parceria dos estados, dos municípios, dos professores, diretores, daqueles que lidam com nossos recursos, as pessoas que fazem parte do controle social. Essas pessoas precisam estar bem preparadas, bem qualificadas, entendendo que a gestão é um dos aspectos fundamentais para a gente melhorar a qualidade desse gasto com o foco, com o olhar, numa preocupação da melhoria da educação brasileira. Esse é o nosso desafio. Nós temos o FNDE como um parceiro importante e integrado, município, estado e governo federal, para a gente seguir fazendo investimentos numa área que é essencial para nós, que é a educação. Vamos destravar várias obras que estão paradas, mobiliários, corrigir o censo das escolas. E como ele está mostrando aí agora, tem alguns recursos que estão parados exatamente por falta, às vezes, de um cadastro, de um pequeno detalhe. Então, eles estando aqui fica mais fácil. Primeiro porque estamos economizando dinheiro, porque esse pessoal todo teria que ir à Brasília para resolver esses problemas. E aí nós estamos fazendo, a PPM, fazendo exatamente o oposto, trazendo eles para cá para que a gente possa economizar e resolver os problemas. Para este secretário da Educação da cidade de Massapê do Piauí, o evento veio em um momento de muita precisão para a cidade. Em vez da gente ter que ir até Brasília, que é bem mais custoso para os municípios, a gente pode resolver aqui em Teresina. Então, esse evento está sendo uma oportunidade para nós, aqui do Piauí, poder tirar essas dúvidas de forma individualizada, com os técnicos da FNDE. Obrigado. 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 Tchau.